Salve que brado, eu sou o Daniel Júnior, isso é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de notícia, e bem, nesse vídeo nós temos duas notícias, uma sobre o Kralke e uma que é uma atualização sobre o NGCDL. Então deixa o like que é importante, se inscreve no canal se possível e ativa o sino que aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece no mundo do Rap e Hip Hop. E vamos começar pelo Kralke, o Kralke anunciou a sua saída do trap, ele fez um pronunciamento e nesse pronunciamento ele falou que ele não vai cantar mais trap e que isso é irreversível. Então ele está falando isso agora e não vai acontecer dele voltar a cantar trap, é para sempre, ele não vai cantar mais trap. E ele deixou claro que isso não é uma jogada de marketing, mas também ele não deu informação o que vai ser da carreira dele, o que ele vai cantar, nós não sabemos, nós só sabemos que ele disse que vai ter um Kralke renovado que não vai cantar mais trap. Pronto, eu vou deixar o vídeo dele que você vai entender melhor. Isso aqui não é marketing e isso é irreversível. Eu estou aqui para dar um comunicado para vocês, estou abrindo mão de tudo isso. Eu ative hoje, eu não canto mais trap, eu não faço mais parte desse universo. O que Kralke aconteceu? Tudo na vida são ciclos e ciclos se encerram. O Kralke das batalhas é um ciclo que se encerrou, o Kralke do trap é um ciclo que se encerra hoje. Eu estou numa fase da minha vida muito boa, eu acho que eu nunca estive tão bem. Eu estou na minha melhor fase, tanto financeira quanto espiritual, principalmente espiritual. E eu quero me aprofundar cada vez mais nessa evolução. Eu quero me aproximar mais de Deus, evoluir de várias formas. Sei que para alguns parece loucura, parece que eu estou abrindo mão de algo muito valioso. Mas eu encontrei algo que é muito mais valioso. E vocês vão descobrir logo logo o que é esse algo. Com respeito aos meus fãs que estavam esperando o disco TDF, que está marcado para sair hoje. O disco vai estar lá no Spotify disponível. E considerem uma despedida. Quem quiser ouvir ou ouça, mas não se apeguem mais àquele Kralke. Aquele Kralke não existe mais. O novo Kralke está nascendo agora. Tamo junto. É nóis. Estou muito feliz, rapaziada. Eu vou ser bem rápido e direto aqui, beleza? Estou vendo alguns comentários aí de uma galera querendo descredibilizar. Diminuir o tamanho da atitude, o tamanho do ato. O tamanho do significado desse pronunciamento. Dizendo que é por causa de hate, por causa de haters, por causa de comentários. Ah, o Kralke não aguentou. O Kralke... Ah, não aguentou. Bom, desde que eu comecei a cantar eu sou criticado. Então, se fosse por causa de hate, eu já tinha parado faz tempo. Você que é meu hater, você sabe disso. Você sabe que eu sempre fui criticado e que isso nunca foi um problema pra mim. Muito pelo contrário. Eu sempre dei a volta por cima. Essa renúncia, essa decisão tem a ver comigo e com ele. Se é que você entende. E outra. Não sou santo e não sou exemplo, tá? Eu sou só um cara cheio de falha, pecador, errante pra caramba. Que tá cada dia mais buscando o caminho correto. Buscando se aproximar da verdade cada dia mais. Cada dia mais perto. Cada dia dando mais um passo. Pequeno, porém sólido. Tá bom? Tenho vários contratos aí que estão em andamento. Várias coisas que eu preciso resolver. Nossa, tem muita coisa ainda. Desde a parte musical, quanto de publicidade, enfim, empresas. Tem muita coisa aí que eu preciso cumprir. E eu cumprirei, tá? Pra finalizar, eu só acredito no que tá escrito na Bíblia. Eu não acredito em crente, em pastor, em filósofo, em teólogo, em cantor gospel. Eu não acredito em ninguém. Eu só acredito no que tá escrito na Bíblia. Qualquer coisa que você quiser me falar, que vier apontar. Qualquer coisa, tenha certeza de que está escrito. Porque se não tiver, eu não ouço, não leio e não quero saber, tá bom? É muita gente querendo falar, apontar, se achar santo. Dizer isso, dizer aquilo. Sabe? Eu só acredito no que tá escrito, mano. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou comemorar meu aniversário, curtir o meu dia, tomar meus amigos. E tá ligado, rapaziada. Lembrando, Deus é bom, Jesus salva. E é isso. Tá ligado? Tenho certeza que vocês nunca me viram com um brilho no semblante igual eu tô agora, mano. Tá ligado? Tenho certeza absoluta. Firmeza? Fiquem com Deus. Se você quiser acompanhar um pouco mais dessa caminhada, esse Instagram aqui é meu Instagram pessoal, onde eu posto tudo. Tudo, tudo, todo dia eu posto lá. Falo um monte de coisa. Esse aqui é mais profissional, o outro é pessoal. Segue lá se você tiver interesse. É nóis. Mas agora vamos pra segunda notícia. Se você acompanha aqui o nosso canal, você já sabe que o NGC Dery levou um Exposit. E esse Exposit foi do seu ex-editor, que não tinha recebido o salário ali. Então ele reclamou. E após o editor dele reclamar, o canal Trapneck fez um vídeo, né? Uma matéria sobre isso. E é um vídeo extremamente detalhado. E a partir desse vídeo o pessoal começou a chamar o Dery de caloteiro, já que ele não tinha apagado o editor. E aproveitando que eu citei o Trapneck aqui, bem, ele fez um vídeo foda sobre o Brain Fires, um cantor R&B e rap que tá revelando lá fora na gringa. E, bem, é bem da hora porque aqui no Brasil dificilmente alguém consegue falar sobre a R&B no YouTube, né? Mas eu vou deixar o vídeo aí aparecendo na tela no final. Dá uma moral lá, moleque é bom, moleque é monstro, tá? Mas voltando ao assunto, após essa exposição viralizar, a equipe do Dery pagou o ex-editor, o Select, e fez um vídeo, né? No seu canal de live lá, no meio da live ele falou sobre isso. E soltou o Quart no YouTube, e no Quart no YouTube ele fala que pagou, né? Já o Select, e ele fala que o Select não cobrou ele, né? O Select deixou pra lá o dinheiro. E, bem, é lógico que esse deixou pra lá, entre aspas, pode ter outros contextos, né? Algumas vezes você cobra tanto a pessoa que a pessoa não paga que você fala deixa pra lá. Só que depois você se arrepende e quer o dinheiro de volta. Você fala, ah, não, deixa pra lá, não quero meu dinheiro. Então pode ter contextos diferentes, mas foi a versão apresentada pelo Dery. E eu vou deixar um pedaço aqui do Dery. Essa é brincadeirinha, papo sério. Quem tá ligado sabe que eu não gosto de me pronunciar nessas bobeiras aí de internet aí, certo? Mas infelizmente já virou uma bola de neve. Pessoas estão falando muito arbestre aí pela internet. E vários fãs que me acompanham, me admiram de um atempão, tá na dúvida. Então eu vou passar a visão aqui da verdade pra vocês, pra não ter essa dúvida, certo? E acabar logo com esse assunto, se ligou? Rapaziada, eu vou tentar aqui ser o mais direto possível com vocês, pra nós não enrolar nesse assunto, então presta atenção. Tive um pequeno desentendimento com o meu antigo ditolo com a Select, que editava alguns vídeos aqui pro canal, certo? E como funcionava isso, minha rapaziada? Ele foi contratado pra editar tantos vídeos e a recebeu por isso. A parte criativa era comigo e a parte financeira era com o meu empresário. Pegou a visão? Não tenho que falar do meu nome, o meu nome é talentoso, organizado. Só que infelizmente o meu nome é novo demais e tem alguns problemas pessoais, tá ligado? E dia 6 de março ele decidiu que não é trabalhar mais com nós por esses mesmos problemas. Eu vou tá deixando aí o print aí da conversa dele com o meu empresário pra você ver. Até aí tudo bem, tá ligado, rapaziada? Só que eu tinha um planejamento a ser seguido e ele tinha que cumprir isso, certo? Então acabei ficando um pouco prejudicado com o planejamento do canal, tá ligado? E aí ele decidiu que eu não queria ser pago. Eu vou tá deixando aqui mais um print pra você pegar a visão. Ó, e mais um bagulho. Então antes de continuar, não guarda essa parada de print, exposição. Só que infelizmente palavras o vento leva, né? Então pra você achar que é a causada da minha parte, eu vou tá deixando aqui a própria resposta. Pra vocês lerem e tirarem a conclusão de vocês, tá ligado? E o menor realmente tá passando por uns problemas, tá ligado? Inclusive meu empresário conversava com ele direto, dando apoio pra ele, tá ligado? E logo depois disso meu empresário mandou outras mensagens pra ele pra entender o que que tava acontecendo. Porque nós não queríamos que o menor saísse da gestão, porque o menor é bom, tá ligado? E nós não tínhamos feito nenhum. E aí no dia 12 de março o menor entrou em contato de novo com o empresário e falou que queria o dinheiro dele, tá ligado? Sendo que o menor mesmo disse que não queria dinheiro nenhum, pegou a visão? Não foi negado o valor pro menor, só que o menor esqueceu que ele tava num desacudo comercial com o meu empresário, tá ligado? Então ele só tinha que ter paciência pra ele receber o dinheiro dele. Só que o menor fez, pegou, entrou no meu canal de live, que eu dei acesso pra ele, e postou um vídeo pros editor. Falando o quê? Pague o aluguel. Que nós não ia pagar ele. Aí como é que faz? Como é que mantém a calma? E aí como é que eu não fico chateado com a história dessa? Nós dá apoio pro menor, nós dá confiança, tá ligado? Porque eu dei acesso do canal da live pra ele. Aí ele pega, faz uma parada dessa, uma bobeirada dessa toda, postando um vídeo lá, sem nem ter falado comigo. Falando pros editor não trabalham comigo porque eu tô duro, tô quebrado e que eu não pago os outros. Não é a mania de ser bagulho. Independente da sua idade, pegou a visão, mano. E mesmo com tudo isso, o menor foi pago, recebeu o dinheiro dele, tá ligado? Ninguém deve ninguém e tá tudo resolvido, se ligou, mano? O menor já agradeceu, já reconheceu que tava equivocado, tá ligado? Disse que não queria midi, mano, papo reto. Tá tudo certo, desejo melhor pra ele. Ele realmente é talentoso, se ligou, mano? Então é isso, família. Eu quero saber a opinião sobre os dois assuntos. E aí, o Kroc vai sair do trap? Será que isso daí vai ser bom pra carreira dele? Será que não vai ser difícil ele adaptar o público dele que é do trap pra outra coisa? Será que ele vai parar de cantar? E sobre o NGC, e aí? Será que ele realmente tá certo nessa parada aí? Ou não, ele pegou um print ali fora de contexto? O que que você acha sobre? Então é isso, eu vou deixar o vídeo do trap neck que eu falei aqui nos cards aqui. E é nóis, agradece, falou!